Chegamos no pico, é o pico dos MC Monstro, quem tem o sonho da Evoque baixa, socada, nas 22, tá aí ó, chamando. Hoje o vídeo é com ele, MC Monstro, porque é Evoque né, Evoque é o que? Tem que ser do funk, fio, chamando. Tá bonita? Eu curti demais. Já chega no like, se inscreve, vou chamar o dono dos hits em 2021. Quem é o dono dos hits em 2021? Fala aí pra mim, deixa nos comentários. É o pai, que o pai tá on, cachorro. Que isso? Acabou com tudo. Spotify tá rendendo, viu galera, dá uma olhada. Mano, o que vocês usaram de roda aqui? Rodas da própria Land. Da Land mesmo. Da Velar. Velar. 22. 22 Velar. Montar dinheiro com suspensão maior, pneu usado a zera. Qual que é o perfil de pneu aqui? 200, 225, 30. 225, 30. Não, 245, 30. O cara vai brigar agora, 255, 30. É, que eu não sei todas as informações dela, ao certo. 255, 30. Isso. Que isso? Pneu usado a zera. Monstro. É o carro de sonho né mano? Primeiro Evoque que vocês montam? Primeiro Evoque, a gente nunca montou nenhuma Evoque. Como é que foi a experiência de montar uma Evoque, mano? Mano, quando lançou a Evoque, a galera que conhece, tipo, gosta de carro e tal, sabe que mano, o Evoque sempre foi sonho, tá ligado? Sim. Desde sempre, desde sempre, quando lançou a Evoque... É a mistura de ostentação com bagulho que, tipo assim, tem um design que cai no gosto de todo mundo né? Isso, é um carro espetacular, é um carro diferenciado. É um SUV, que não é um SUV, se você for analisar. Não é mais, né? Não é, não é um SUV. Meu, o carro é um sonho velho, isso aqui é diferenciado demais, tetão panorâmico, aro 22, é um sonho de criança ver esses carros montados também. Nossa. Na época que lançou, era muito difícil você ver montado um carro desse, porque é um carro que é diferente de montar. O Léo da LS, as pessoas, deu um trabalho. Por isso que tem coragem, na verdade. Exato, também, mas é trabalhoso pra montar, não é simples. Sim. O Juninho montou uma. Eu vi, mostra também. E o Léo montou essa daí, e ele falou, o Juninho, o Léo falou, falou, mano, não é um carro comum de se montar. Dá um trabalho a mais, a gente tá fazendo uns ajustes ainda, mas mano, é um carro espetacular, velho, de verdade. E esse é o acusar, é pra combinar com a lata, né? É. Que no vídeo vocês não percebem... Ah, é chá. O cara bebe chá. Vocês não perceberam, mas dá uma olhada na pigmentação da cor desse carro. É um azul monstruoso, que um pouquinho mais tarde ele já vira preto. Isso. Olha isso, galera. Olha a frente, como é que ficou. E aí tem aquele famoso detalhe. Ficou pancada. Ah. Mano, cor exclusiva, né, pai? Mano, isso aqui é difícil de achar, de montar, é mais difícil ainda. E aí, mano, a gente gosta de trazer os negócios mais exclusivos, que é difícil de ver. Então veio com aro 22, veio com suspensão a ar e a cor, velho, não tem nem o que falar, mano. É azulzona na máxima. Parabéns. Bom, grande detalhe que a gente vai dar é lá dentro do carro, né? Porque o carro tava parado ali, aí foi manobrar, né? Aí eu fui aumentar o som do carro e acabei passando a marcha, rapaz. Você não entendeu nada. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. E que nós já vai lá pra dentro. Vamos ver, vamos lá pra dentro. Ó o farolzão da monstra. Bicho é braba. Ela tem cara de mal esse carro, né? Sim. Olha lá, ó. É muito diferenciado. Olha a cara de mal do bagulho. É diferenciado demais esse carro. Você é louco, mano. Quem lembra do Fabião? Fabião da Tiguan. Fabião tá lá em cima, tá de aro 22, hein? Tá de aro novo, nós vamos mostrar em breve. Olha lá. Acabamento, né? É outra pegada, né, mano? Olha isso. Cheirando novo esse carro. Assim, polida, higienizada, até tão panorâmico. Cheirando novo. A única coisa que me deixa triste nesse carro de, mano, de besteira, de verdade, é que o teto não abre. Mas, mano, mesmo assim, é lindo. Ele é só pra você dar uma admirada. Olha o painelzão. Monstro. Aqui, galera, é o câmbio do carro. Olha que loucura. Na hora que você liga, a bolinha sobe já. Aí você vai, achando que você vai aumentar o som, você vai passar de marcha, cara. Olha aqui, ó. Rzinha, neutro, D e o esportizão. É na bolinha, mano. Isso aqui eu acho muito diferenciado. Aí você desliga. Não sei se tem que fechar a porta, mas acho que ela já abaixa. Opa, vamos pôr no P. Olha lá. Colocou no P. Já era. Dá licença. Ela abaixou. Olha os acabamentos do carro. Top. Aqui, galera, tudo costurado. É o bagulho monstro. O acabamento é de primeira, velho. É pra acabar com tudo. Olha o volante da criança. Mano, é top. Bluetooth, somzinho. Tem, tem... É como se fosse o ACC, mas não é ACC, né? Que é o piloto automático que freia, rapaz. Se, tipo, você senta a velocidade, ele vê o carro na frente. Se o carro da frente tá 80, você colocou a 100, ele reduz, freia sozinho. Ela tem também, tá? Você é louco. Tem tudo esse carro aqui. Ele é completão, velho. Olha por dentro. Cara, é um dos tetos maiores que tem. Tipo que não tem divisão no meio, né? Isso. Olha isso. Olha o tamanho. Eu arrisco dizer que ele é maior que o da Tiguan. Porque como ele não abre, você consegue vir lá no fundão lá, mano. É isso que eu tô... É, então. O da Tiguan, acho que ele não vai até o fundo, até o final. Ele veio um pouquinho antes ali ainda. Olha o acabamento dos bancos do carro. Olha aqui, ó. Todos os acabamentos do carro são top. Somzinho. Deixa eu ligar aqui pra nós não morrer de calor primeiro. Vamos ligar o bichinho aqui pra ligar o arco. Aqui é o freio de mão, né? Freio de mão elétrico. Do Alzone. Ligou, sobe a bolinha. E o som é monstro. Olha o acabamento aqui, ó. Carinha zero, rapazada. Deixa eu fechar aqui. Aqui é a chave da bichona. É, a chavezinha de presença só tá no bolso. Fechou a porta, o bancão já sobe, já ajusta. Aquele de merda do stock, ó. Tem as memórias lá na porta, ó. Ó, as memórias aqui no cantinho. Você ajusta o banco, salva a memória. Sonzinho assinado. Meridian. Mano, o som desse carro aqui é um... É o estrondo, velho. Ó, chama. Muito bom mesmo, de verdade, olha. É um carrinho que é um sonho, né, mano? Cara, essa aqui eu vou ter que comprar umas pedradas pra mim. Porque eu vou falar pra você, pai. É um carrinho que é sonho. Pô, quem gosta de carro, quando lançou o Evoque, puta, é um negócio espetacular. É um carro muito diferenciado, velho. Ele tá apitando que eu tô sem cinta. Vamos por no endo ver se ele paga. Ele não para. Aí, parou. Beleza, parou de apitar. E ele tem toda a multimídia original aqui. Tem, multimídia originalzinha, meu. Tem tudo aqui, velho. GPS. Ah, ele já tá pra cima. Top. Olha os acabamentos aqui, galera. É um aço escovado. É um aço escovado top, velho. E se você for ver esse carro aqui, mano. Deixa eu ver se tá aqui o dock. Ele deve estar em algum lugar aqui. Eu acho que ele é 2012. E, meu, 2012. Olha o acabamento do carro, cara. Mas, cara, 2012, meu, tá zero. Olha o volante. Olha os acabamentos. Não tem gasta no volante. O carro tá novinho, novinho, mano. Se você for ver o acabamento do carro, ele não é plástico igual. Não, não. Até a minha Tiguan. A minha Tiguan, ela tem muito plástico. Olha isso. E, meu, a Tiguan é um 2018. Se você for ver aqui na Evoque, é um carrinho 2012. E aqui não é plástico. Aqui, mano, é o acabamento do carro. É muito bem feito, mano. É muito top. Por muito tempo, esse carro foi o meu sonho também. De ter uma Evoque. Hoje, a gente pode proporcionar, mano, o nosso sonho, que é o sonho de muitas pessoas que gostam de carro, de trazer isso daqui também pra vocês. Porque, meu, é um carro espetacular. E ela na suspensão a ar, né, mano? Na suspensão a ar, roda 022. Já montada, que é uma coisa que, nossa... Só pra você montar o carro, já não é um preço padrão, né? Só a gasolina, mas não tem gasolina aqui, não. Tá no nível número ali. Não tá tendo. Depois nós falamos. Eu tenho uma G, tá bom? Eu tenho uma G, tá bom? Depois nós falamos com a gasolina, né? Nós falamos com ele. O pior é que nós estamos falando de consumo, rapaziada. Esse carro aqui, mano, ele não bebe tanto, sabia? É mesmo? Apesar de ser um carro grandão e tal, automático, ele é um carro até que econômico. Ele não é um carro beberrão. Ele chega a fazer 9, 8 aqui dentro da cidade mesmo, com ar ligado. Então, ele não é um carro beberrão. Na estrada, a gente não pegou a estrada com um percurso muito longo pra poder saber. Mas ele não é um carro beberrão, mano. Ele é um carro até que tranquilo. Não bebe tanto. Gostei muito, velho. Você é louco. O carro é monstro. É lindo, mano. Monstro, monstro. Tem a camerazinha aqui também, né? Que é o sensor crepuscular, acho que é o nome. Quando o cara bate com o farol lá atrás. Já fica escuro. Já fica escuro, pra não foscar a sua visão aqui. Top. Meu, é um carro sensacional, velho. De verdade. Mano, o detalhe é montar com a Aro 22. É um negócio difícil de ver. É uma cor difícil de ver. A gente sabe que tem poucas dessa cor montada. A Aro 22. Tem uma espetacular lá, que eu falei pra vocês aí no início também. E, meu, Aro 22 é muito difícil. Você vê um cara montar com suspensão a ar, com rodão. Porque, velho... Top. Não, é moço. É um carro sensacional. Vamos ver o porta-mala, como é que ficou? Fora, vamos lá. Então, bora. Mostrar lá o trago. Olha os acabamentos aqui, galera. Aqui o black. Aqui as costuras. E olha aqui. Como que é muito bem acabado. Aqui, ó. Não é... É o mesmo acabamento daqui, ó. Olha que loucura. O carro é monstro. O airbag fica aqui dentro? Ele fica... Provavelmente aqui. 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 É que ele não tem escrito, né, mano? Ele tem aqui, mas ele não tem. Ele tem aqui. Acho que é aqui, não é? Ele tem aqui. Ele tem aqui escrito. Tem aqui. Tem aqui. O airbag aí, filho. Mano, o airbag é o que tá tendo. Você entra dentro da bolha, né, mano? Você fica encaixado, guardado, na sacola. Ó. Sério, louco. Olha os acabamentos desse carro. E a parte eletrônica de suspensão? Como é que funciona? Não deu trabalho nenhum. Na parte eletrônica de suspensão desse carro aqui, ele não tem... Por exemplo, uma galera, um tempo atrás, pediu pra gente fazer uma Touareg. A Touareg, ela tem suspensão a ar original. Esse carro aqui, ela não tem sensores de suspensão. É uma suspensão comum. Só que dá um trampo de montar, porque é um negócio mais diferenciado. Lógico. Mas tem os modelos desse carro aqui que a suspensão é diferente. Entendi. Mas esse modelo aqui não é suspensão zona com vários sensores nem nada. Pode crer. Aí, ó. Monstruosa. Vamos pro quarto da mala da bicha. Deixa eu ver se abre aqui. Isso vai ser cabelado. Olha que coisa linda. Vitizão monstro montada. Dois compressores, bloco de válvula, cilindro de alumínio. É o cilindro grande também. Tudo novo, mano. Os acabamentos originais aqui no porta-mala, tá? Isso. Top. Suspenha o compressorzão da HKI. E aí? Meu, é um carro espetacular, velho. Nossa. Nossa, que top. Ó a pneusada zera. Vamos no cofre? Bora. Olha a cor desse carro no sol. Dá uma olhada nesse aqui, Fabião. Mano, deixa eu ver por... Na cama. Olha isso aí, mano. Osvos é um picante. Esquece. Mano, e ele tá um pouco sujo porque a gente tirou ele do polimento e deixou ele no galpão guardado. Então o carro tá guardado, vai fazer uma semana. Tá com pozinho. Tá com pozinho, ficou uma semana aguardado o carro. Tá com pozinho. Zero. Tudo zero, mano. Ergueu o motor, alguma coisa? Não. Tudo original. Como a gente roda de suspensão a ar, é até meio desnecessário às vezes. Dependendo do caso, né? É, depende do caso. Se você for andar muito baixo, quiser andar muito baixo com o carro, beleza. Aí você faz, ergue mecânica e tudo. Mas eu, minha opinião, se eu, no meu caso, eu tenho um carro baixo, eu não ando tão baixo com o carro. Eu ando até numa meia altura. Até pra não judiar tanto do carro. Porque, mano, imagina eu judiar num carro desse aqui. Tá bom, velho. Tá bom. Mas se você quiser andar arriado, aí tem que erguer tudo. Mas... Olha que monstruosa. Aqui tá vazando do ar-condicionado, né? Que é normal ele cair a águinha do ar ali embaixo. E monstrua. Fabião, esqueci sempre de alguma coisa, gatíssimo. Não. Esqueci de dar um beijo. Ah, então já já não resolve. Já já não resolve. Nosso amigo Solar só esperando o sol ir embora ali. Que ele salve pra LS Filmes monstro. Ô, bebê. Ô, a deselegância vem aqui e dá um oi. Gatinho. Eu vou chamar ele. Eu vou chamar. Tem que chamar, né? Ele é muito bonito. Ele não gosta de aparecer nas câmeras, tá ligado? Vai ter uma produção monstra da bichona aí lá. Olha lá, ó. Aqui tem, né? Olha o solinho monstro. Ah, meu marido. Ô, bebê. Toca aqui na minha mãozinha. Aí você não ia falar oi pra mim, mano? Não, eu não gosto de você. É isso? Tamo junto, gatão. Monstro. O sol tá indo embora. Tá chegando a hora dele chegar na produção. Beleza? Se inscreve, deixa o like. Eu aguardo para o próximo vídeo, né, MC, Fabião? Tá ligado que Evoke é carro de MC, né? Chamou no funk. Tamo junto. Eu aguardo para o próximo vídeo. Tchau.